Você já pensou em se tornar a pessoa mais sortuda do mundo e conseguir tudo o que você quer? As coisas acontecerem favoravelmente para você, aquelas coincidências mirabolantes... Pois é, se tornar a pessoa mais sortuda do mundo é possível e eu vou te ensinar isso agora. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através do método PAC, Preparar Aplicação e Controle, que é o método mais rápido e mais fácil de se obter resultados usando o poder da mente. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho porque todos os dias sobem vídeos com técnicas, práticas, dicas e todas as quartas-feiras, sempre às 19h30, uma aula ao vivo com temas aderentes à lei da atração. Gente, outro dia eu estava com a minha esposa na fila do cinema porque o lançamento tinha uma fila relativamente grande. E aí você numa fila, querendo você ou não, você acaba ouvindo os comentários das pessoas porque você está ali, o ambiente fechado, o som fica favorável. Eu só ouvi as pessoas dizendo, no dia que eu venho ao cinema está lotado porque eu sou azarado. Eu não tenho sorte mesmo, toda vez que eu venho está assim. É bem capaz de chegar lá na hora e já ter lotado porque eu sou um azarado. Eu só ouvi as pessoas reclamando que não tinham sorte e tinham azar. E aí eu falei, peraí, estamos num ambiente de lazer, não é? As pessoas que podem pagar um cinema, podem parar para ter um lazer para assistir um cinema, reclamando daquilo. Imagina as pessoas que estão fora desse ambiente. Ou seja, milhares de pessoas dizendo que não tem sorte. Gente, sorte não existe. Sorte é lei da atração. E é nesse vídeo que eu vou te ensinar a como você se tornar a pessoa mais sortuda do mundo. E como fazer isso? Aplicando a lei da atração. E o que é a lei da atração? Então, primeiramente, vamos esclarecer o que é a lei da atração. A lei da atração é uma lei natural, assim como o magnetismo, como a gravidade, que a gente não vê, mas sente os seus efeitos. Ela estabelece que nós estamos ligados ao universo por uma força invisível, que é a força do pensamento. E antes que você implique com o invisível, você também não vê o infravermelho mudando o canal da sua televisão. Mas você sabe que o efeito acontece. Então, você também não vê essa linha que está te ligando ao universo. Mas entenda que é um espelho universal. A lei da atração não é só para quem acredita nela. A lei da atração é uma lei da natureza universal. Portanto, acreditando ou não, ela atua na sua vida. E aí, às vezes, a gente tem a vida que não desejava ter, exatamente porque vive pela lei da atração sem saber, e aí acaba vivendo errado e acrescentando uma série de problemas, e às vezes, a vida que não gostaria de ter. E aí, eu te digo agora, por que sorte não existe? Porque sorte é a lei da atração. Só atrai coisa boa quem pensa certo. Só atrai coisa boa quem vive na frequência da coisa boa. Só atrai coisa boa, oportunidade, quem está na frequência da oportunidade. Aquela pessoa que está livre, que está alegre, que acredita que tudo vai dar certo. Essas são as pessoas sortudas. Você não vai encontrar uma pessoa sortuda achando que alguma coisa vai dar errada. Ela joga achando que vai ganhar. Ela vai para uma fila achando que vai estar vazia. Ela compra uma rifa achando que ela vai ganhar. Nem sempre ela acerta, mas ela está sempre achando que vai dar certo. O nome disso é a lei da atração. E aí, beleza. Se é confundido com sorte, ótimo. Vamos nos tornar a pessoa mais sortuda do mundo. Porque sorte nada mais é que atrair o que a gente quer. Atrair a melhor oportunidade, o melhor emprego, atrair o sorteio, atrair o melhor namorado, a melhor namorada, o melhor professor, a melhor faculdade, o melhor emprego, o melhor chefe, o melhor colega de trabalho. A sorte é ilimitada. E ela depende apenas do seu pensamento. Porque sorte é a lei da atração. Então as pessoas sortudas, elas vivem tranquilas, leves. Elas sempre acreditam, eu conheço pessoas do meu convívio que elas não vivem pela lei da atração, mas sempre acham que tudo vai dar certo. Ou seja, ela vive pela lei da atração. Todos vivem. Quando eu digo viver pela lei da atração, é quem já tomou consciência e está querendo fazer a lei da atração funcionar favoravelmente. Essa pessoa que eu estou citando é um exemplo próximo que não usa a lei da atração, mas acredita que tudo vai dar certo. Tudo vai para essa pessoa. Por quê? Uma pessoa sortuda não precisa conhecer a lei da atração. Ela acredita que vai dar certo e as coisas dão certo. Por isso todo mundo diz, fulano de tal, não vou citar o nome, é sortudo, claro. Sempre vê tudo dando certo. Vai ser o cara mais sortudo do mundo. Não tem jeito. A lei da atração é implacável. Acredita você ou não, ela está aí. Que nem a gravidade. Se você pular, você cai. A lei da atração é a mesma coisa. Pensou, sentiu, recebeu. Então, a pessoa que quer ser sortuda, ela não perde tempo pensando em coisas ruins, achando que vai perder, achando que é difícil. Não. Ela tem sorte porque ela atrai a sorte para ela, gente. Sorte é a lei da atração. Sorte você atrai. Ninguém é mais sortudo que o outro. A pessoa simplesmente aplica a lei da atração melhor que o outro, mesmo que sem saber. Porque se uma pessoa desconhece a lei da atração, por exemplo, e aqui está o professor explicando e mostrando e dizendo, afirmando que ela existe, ela independe da sua crença, se você crê ou não, ela está ali. Então, a pessoa sortuda, ela está sempre acreditando que tudo vai dar certo. E tudo dá certo. Isso é a lei da atração. É o que você pensa. Um pensamento, ele sempre vai gerar um sentimento. Ninguém consegue pensar sem sentir nada na hora, porque é fisiológico, você não controla. A pessoa que se acha sortuda, ela sempre vai se achar má. Eu sou sortudo. Eu dou sorte, eu consigo a vaga. Para mim vai ter ingresso. Eu vou chegar depois, eu vou conseguir. Ela nunca duvida que vai conseguir. Como é que uma pessoa dessa não vai ser sortuda, gente? É claro que vai. Eu vou dar um exemplo meio suspeito. As pessoas dizem que eu sou sortudo, que eu sempre tive sorte na minha vida. Mas é lógico, eu sempre crizo o melhor para mim, eu sempre pensei o melhor para mim, eu sempre busquei o melhor para mim, eu sempre soube o que queria para mim. Então eu sou sortudo mesmo, eu atraio as coisas que eu quero. E aí quem vem de fora fala, pô, que cara sortudo, hein? E eu sou humano comum como você. Simplesmente eu atraio muita sorte para mim, porque eu aprendi a usar a lei da atração a meu favor. E é isso que eu estou fazendo agora por você. Em resumo, pessoal, lei da atração e sorte estão intimamente ligadas. Então você atrai para você a sorte? Atrai. E o azar também. Usar a lei da atração de forma correta? Atrai sorte. De forma errada você vai acabar atraindo quem não quer. Aí atrai e diz que é azar. Bom, agora que vocês viram que azar e sorte depende só de você, é a lei da atração certa ou a lei da atração errada, meio que traduzindo, falando a verdade, eu te convido a aplicar o método mais rápido e mais fácil de se conseguir resultados usando o poder da mente. Ou seja, é o método mais fácil e rápido de você ser o cara mais sortudo. Tá certo? E aí, como é que você aplica esse método? Gente, você pode aplicar esse método assistindo aos vídeos aqui no canal. Tem N vídeos aqui, vários vídeos aqui, com técnicas, práticas, dicas, banhos, uma série de informações. Você pode também estar entrando para o treinamento, onde tem o passo a passo da metodologia do professor Carlos Dantas, que é mais rápida e fácil de obter resultados, e ainda participar de uma comunidade secreta com mais de 400 alunos, trocando informações ali o tempo todo. O grupo não para, trocando informações sobre a lei da atração, e ainda tem o professor Carlos Dantas para te treinar e te orientar dentro do passo a passo do treinamento. E você também pode estar contratando uma mentoria individual com o professor Carlos Dantas. E aí, nessa mentoria, eu meio que modelo o método PAC para os seus desejos. Gente, você só não atrai toda a sorte do mundo a partir de agora, se você não quiser. Estou te esperando para te ajudar a ser o cara mais sortudo do mundo. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Foco, fé e muitos resultados. E resultado é sorte. Beijão, galera.